Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Eduardo.Cell Pessoal, no vídeo de hoje vamos estar aprendendo aí como você pode estar abrindo o LG LG T4, né? 2017 Então já deixa aí pessoal o seu like, se inscreve no canal E vamos para mais um conteúdo de hoje, né? Pessoal, é bem simples aí, tá? A gente tá abrindo ele A gente vai estar removendo essa parte aqui de trás dele Ele já está aqui sem bateria, né? Aí a gente vai estar removendo os parafusos dele aqui É bem fácil aí de estar fazendo Remover aqui tudo direitinho Qualquer dúvida pessoal, deixa aí nos comentários Que eu estarei respondendo, tá? A gente vem aqui, removendo aqui Removendo todos os parafusos Pessoal, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo Um treinamento que ele vai te ensinar do básico avançado Como você pode estar trabalhando com montagem e manutenção Caso você queira conhecer, tá? Tudo aqui na descrição desse vídeo Então eu vou estar adiantando aqui pessoal O vídeo, né? Tá removendo todos os parafusos Eu vou estar adiantando para não ficar muito longo, tá? Pronto pessoal, a gente já Aqui removeu todos os parafusos, né? Do aparelho Agora a gente vai estar Removendo o aro aqui do lateral Com a espátula aqui de plástico mesmo, tá? A gente vai estar colocando aqui na lateral, ó Devagar com o cuidado para não estar quebrando a tela Mas é bem fácil mesmo, né? Colocou do lado do outro É cheio de trava ele, tá pessoal? Agora eu vou pegar aqui na parte de cima Vai passar aqui no armadinho Vai estar saindo aqui, ó Devagar Pegando aqui também na parte de baixo Pronto, é que beleza, já está É solto, né? Só para você estar Colocando aqui a unha devagar Aqui vai estar saindo, né? Pronto Puxou aqui um pouquinho A lateral dele vai estar saindo normalmente Pronto pessoal, aqui Saiu Pronto, saiu Aqui você já tem acesso A placa, né? Do K4, né? Então entrando aqui Aqui você já vai ter acesso a placa Aqui a gente já abriu ele Aqui você Tem dois parafusos aqui embaixo É A câmera, né? Você pode estar removendo a câmera frontal Tá saindo Esse aparelho aqui Tá bem sambadinho Já abriu ele bastante O Vibracal Tem dois parafusos aqui perto do conector Pessoal, você está removendo a placa também dele Você tem que ter cuidado com o Vibracal, tá? Porque se você não tirar Que ele é colado na tela mesmo Na cacaça do telefone, tá? Então é isso aí pessoal, né? Ele tem um flexzinho aqui também embaixo Que é o flex da tela Bom dia Bom dia Você deve também estar tendo cuidado, né? É isso aí pessoal, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Só tenho cor de carvalho assim O rosa, preto E até a próxima Qualquer dúvida Deixa aqui nesse comentário Que eu estarei respondendo, tá? E até a próxima Valeu Fui